E aí galera, eu sou o Vinci Marques Jardineiro Acabei de descer o morro do mestre Álvaro, estou aqui esperando ser resgatado É da 10 horas já da noite Estou a só, a só, a só Às vezes algumas pessoas perguntam se eu já vi algo estranho no mato E aí, o senhor já viu algo estranho no mato? Tem 500 macetes para entrar no mato Se você é no mato, aqui no mestre Álvaro Estou falando no mestre Álvaro, tá? Cada região tem a sua singularidade Sua particularidade Aqui no mestre Álvaro, se você ouvir um grito Oi! É o Vinci Marques Jardineiro Ele vai chegar e pedir café Se você não pedir café, ele vai aparecer na porta da sua casa No quarto, no seu quarto, quer dizer Uma sexta-feira, às 3 horas da manhã Sentado Então Café Traz café O caipora Alguns confundem caipora e curupira Não Aqui no mestre Álvaro é que tem caipora Curupira, ele anda montado no porco Caipora, não Na verdade, são primos, são muito parecidos Mas o que eu diferenciar é isso Um anda montado no porco, que é o curupira O caipora, não O caipora, ele vai chegar a você e pedir fumo Então toda vez que você vir no mestre Álvaro Você traz um fumo, que é fumo de rolo né E deixa atrás de um tronco É uma espécie de presente Caipora é o chefe das matas Caipora, eu vou entrar na sua mata Se você me permite Aqui está seu presente Entendeu? É uma troca Aí você vai poder andar na mata tranquilo Beleza? Ah, tem um saci perere Aqui no mestre tem saci perere Não tem outro tipo de saci Mas o saci é um moleque muito arteiro Na verdade é só pedir com educação né Só fazer um pedido com educação Coisa e tal Eu acho que deixa em paz Porque senão meu irmão Você está lascado Ô bicho arteiro Tem a tal da Sayona Mulher da Sayona Essa é tensa Mas se você não tiver uma vida Desregrada Ou seja Essa só aparece para aqueles caras aqui casados Mas tem uns biscate por fora Aí você está lascado meu irmão Você está lascado Mas se você não tem esse problema A Sayona A Sayona Não vai te perturbar não O que mais? Ah, se tem o pé grande O pé grande Na verdade é Ficar tranquilo né Geralmente ele não Ele Quando ele abençumamos Ele sai fora Ele sai fora Só não perturbar Ah, tem a mula sem cabeça O que fazer quando encontrar a mula sem cabeça? A mula sem cabeça A mula sem cabeça Essa aí Você tem que esconder a unha dos pés E das mãos Entendeu? Se você tiver de butina De calçado Aí é só esconder a unha das mãos Esconde E a mula sem cabeça Passa direto Se você encontrar o boi tatá O boi tatá É uma grande Na verdade fala boi Mas é uma grande cobra Pegando fogo Flamejante Só que o fogo dela é mágico Não queima as matas E nem apaga nas águas E a cobra O boi tatá Ele vai em excesso Repenteando E a cobra é enorme Mas é tranquilo Tá? É tranquilo Basta você Prender a respiração E fechar os olhos Por alguns segundos E tapar a respiração Que ele Que o boi tatá Passa direto É isso aí Então tem esses cuidados básicos E você pode andar na mata Tranquilo 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 Não F 135